Santo, 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 Senhor, Santo, 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 Senhor Jesus Santo, 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 é Ele feliz Porque Deus é sangue, a terra cheia só pode estar Porque Deus é sangue, a terra cheia só pode estar Seu dia é 바쁘co haha Não, não... Não, não... Não, não, não... Não amassarás O Senhor é Jesus Cristo O Filho de Maria O Senhor é o que vem O nome do Senhor Santo, Santo, Santo É reino, Senhor Porque Deus é santo E a terra cheia de sua promissão Porque Deus é santo E a terra cheia de sua promissão Seus e terras passarão O Senhor não passará Seus e terras passarão O Senhor não passará Não, não, não Não passará Não, não, não Não passará Amém 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 Uma bondade e com Deus a poder aflorar É o que lhe dá, é o que lhe dá. Como sim que com Deus a poder aflorar É a glória que há viver a justiça, é a paz, é a paz, é a paz, é a paz,é a paz, é a paz, é a paz, é a paz, é o que lhe dá. É a glória que há viver a justiça, é a paz, é a paz. E o amor de Deus, e o amor de Deus, e o amor de Deus, e o amor de Deus. E o amor de Deus, e o amor de Deus. E o amor de Deus.